E aí? E aí? Como é que vocês estão? Hoje vou fazer um estojinho e tem molde, viu? Então, gente, como é que vocês estão? Me contem aqui embaixo. Tô morrendo de saudade de vocês, né? Sumida, mas viva. Oi, gente, minhas maravilhidas. Vamos lá. Oi, 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 oi. Boa noite, boa noite, boa noite. Cheguei, boa noite, boa tarde. Bom dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Opa, deixa eu só. Vocês sabem que eu começo olhando aqui pra saber se o áudio tá bom e se a imagem tá boa, né? Então, e aí? Quem gosta de molde, comenta aqui. Quem gosta de medidas, comenta aqui. Bem, no final dessa live eu vou deixar disponível aqui pra vocês, certo? Olha isso. Tcharam, foi eu que fiz, gente. Tô muito orgulhosa de mim. É, eu agora, eu mesmo faço meus moldes. Então, vamos lá. Para você ganhar esse molde, você vai voltar aqui nessa live e vai colocar assim, eu quero, tá? Aí eu vou disponibilizar pra você, beleza? É a nossa brincadeira. Ó, eu vou deixar também lá no nosso canal. Abaixo do canal vai ter um link azul e você vai clicar nesse link. E quando você pegar o molde, não esquece de deixar uma mensagem pra mim, tá? Uma mensagem, um emoji, qualquer coisa. Mas deixa, faz barulho. Porque é importante quando você faz isso. Aí o tio lá entende que esse vídeo teve boa relevância. E não custa nada, né, gente? Vamos se convenhamos, tá? Vai. Custa nada você pegar o molde e deixar uma mensagem pra mim. Deixa eu dizer outra coisa também que é importante. Esse estojinho vem do ano todo, tá? Passou o dia dos professores, mas todo dia é dia dos professores, gente. Não só naquela data, não. Aquela data é pra lembrar. Porque você, às vezes, esquece. Mas você pode fazer pra você, você pode fazer pra vender, você pode fazer pra presentear. Você pode fazer como organizador, você pode fazer como um estojinho pra colocar maquiagem. Isso aqui tem várias utilidades. Comenta aqui como é que você vai usar esse estojinho que eu vou ensinar hoje. Ele vira um copinho, dá pra você colocar no birô. Gente, se joga aí, tá? Eu tô dando aqui algumas ideias, tá? Tem muita gente aqui, ó, só vale depois que terminar a live. Você vem aqui e comenta, tá bom? Então, quer compartilhar? Muito obrigada. Pega aqui esse aviãozinho e manda aí para três amigas. Já faz a diferença. Oi, Andresa! O cheiro! Tô morrendo de saudade de você, tá? Então, gente, o molde é grátis pra vocês, tá? Vocês podem, por favor, compartilhar essa live no grupo do WhatsApp, no grupo aí que vocês fazem parte, certo? Se cada um aqui, ó, tem um monte de pessoas. Se você aqui, ó, tem... Compartilhar um só já faz a diferença. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui pedir, porque senão vocês esquecem. Ó. Então, ó. Aqui tá o molde, tá? No final eu vou dizer as medidas, porque eu sei que tem muita gente que não tem medidas e eu sou bem boazinha. Cortou o molde, gente, aqui a dobra. Mas se você não quiser, se você quiser aí reaproveitar pedacinho de tecido, você corta duas partes. Então, você vai cortar tecido principal, manta e forro, a mesma medida do molde, certo? Assiste esse vídeo do começo até o final e não pule as etapas. Ó. Aqui eu tenho esse tecido linho, eu coloquei a manta e fiz assim, ó, algumas costuras. Se sua manta colar, é só você passar o ferro, beleza? Então, aqui a dobra, ó, e você vai cortar uma vez, tecido principal, forro e manta. Ok? Esse aqui vai ser o corpinho. Para a parte de cima, ó, eu cortei duas vezes o tecido aí de sua preferência e manta R2. E dois tecidos de forro. Ok? Então, vamos lá. Eu vou passar logo as medidas, né? Porque eu sou o quê? Eu sou dessas. Anota aí. Para quem não tem, para quem não tem molde, você vai fazer, deixa eu ver se isso aqui é um retângulo ou se é um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Vamos lá, ó. Você vai fazer um quadrado aqui, ó, para essa parte do corpinho. Preste atenção, tá? Ó, 15 por 15. Aqui embaixo, você vai fazer caixinha de leite de 2 por 2. Deixa eu ver se é 2 por 2. É, 2 por 2. Beleza? Essa aqui é a parte do corpinho. Olha como é fácil. Na parte de cima, ó, você vai cortar. Deixa eu ver a medida aqui, tá? Aqui, tá? 7 centímetros, ó. 7 por... É um retângulo também, tá? 7 por 12. Ó, preste atenção. Você faz um retângulo aqui, ó. 7 por 12. Tá vendo aqui, ó. Aí, aqui, você pega alguma coisa arredondada. Só que aqui é a dobra, tá? Então, isso aqui é a dobra, ó. Então, aqui vai ter... 7,5. Gente, deixa eu ver. 7,5. É, 7,5, tá? Ó. E aqui é a dobra. 7,5 por 12. Aí, aqui, você faz essa parte aqui arredondada. Você pega um pênis, um prato, não sei. Aí, você vem aqui assim, ó. É bem facinho de fazer. Não é difícil. Então, o molde é um presente meu pra você. E caso você queira fazer, é isso aqui. Então, vamos lá. Ok? Deixa eu dizer outra coisa também. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês que... Que... É... Peraí, não sai daí não, tá? Fica aí. Fica aí. Xodei. Ó. Eu sei que tem muita gente me pedindo essa aula aqui, ó. Eu vou fazer um workshop dessa aula aqui. Dessa mochila maravilhinda. Ela tem isso aqui, ó. Tem um bolsinho aqui e um bolsinho aqui. E eu fiz alguns kits. Ó. Olha isso. Já prontinho pra você só. Tem o molde também aqui dentro, tá? Só pra você pegar, cortar e costurar. Tem tudo aqui. Tem o cursor, tem as ferragens. Pra você aí não ficar perdendo tempo. Já está lá no site da loja Arte de Paninho. Então, o site da loja é artedepaninho.art.br, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também. Vai aqui na bio que também tem. Então, caso você queira comprar o kit, eu coloquei um preço promocional pra vocês minhas seguidoras, tá? Se você quiser comprar o kit, ó. Já está lá prontinho. Prontinho. É só você ter o molde também. A aula eu já comecei a gravar, tá? Já tem a parte aqui que já... É... Brevemente eu vou liberar também a aula pra você. Quem comprou... Tá certo? Então, vamos lá. Feito isso, agora vamos para a nossa aula. Ok? Vamos fazer logo a parte do zíper. Ó! A Gil tá disse que já... Gil! A Gil, a minha aluna, ela já sabe que é ela que está aqui. Gil tá. Peraí, deixa eu ver. Toda vez eu... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gil, você entende, né? Tá bom. Então, vamos lá. Ó. Aqui, eu vou pegar meu tecido principal e vou passar aqui o meu zíper. Deixa eu puxar vocês mais pra cá, pra você aí ver essa olhinha assim. Bem gostosa aí, tá? Então, ó. Direito com direito. Vou passar aqui, ó. Lentamente. E vou passar meu zíper no tecido principal. Gente, esse estojinho vai por mim. Você... Não é porque passou o dia dos professores que você não vai fazer, tá? Já era pra eu ter trazido antes. Mas... Coisas acontecem, né? Então, ó. Eu vou abrir aqui meu zíper e vou fazer por etapa, certo? E, ó. Fiz isso aqui... Deixa eu dar uma dica de milhões. É... O certo, quando você for colocar o seu zíper, usar um calcador para zíper. Deixa eu ver se eu tenho um calcador de zíper aqui, pra ficar bem bonitinho esse trem aqui. Eu tenho. Gente, ó. Lá na loja você também vai encontrar o Astingate Rápido, tá, gente? Loja Arte de Paninho entrega pra qualquer lugar do Brasil. Ó. Vamos dar moral a nossa loja, né? Porque vocês sabem que agora eu sou a patrocinadora da loja Arte de Paninho. Sempre fui, na verdade, né? Tem pouca coisa. Ó. Tem o rolo de montana. Esse preço você não encontra em canto nenhum, tá? Rolo de montana. Deixa eu pegar aqui em cima. Ó. O rolo de montana. Tá por R$60,00, gente. R$25,00. R$25,00 metros, tá? Ó. Vai assim, todo embaladinho. Tá lá na loja e tá com preço. Coloquei com preço promocional pra vocês. Certo? É... Eu vou deixar o link da loja. Aqui embaixo também. Olha isso. Usei... Tô colocando o... O calcador de zíper, tá? Olha isso. Vai ficar bem bonitinho essa parte aqui. Então, eu vou fazer o outro lado a mesma coisa. Ó. Vou pegar aqui, direito com direito, tá? Calcador de zíper. Gente, meu ateliê tá funcionando já, tá? Caso você queira fazer aula presencial, vai ter o workshop dessa mochila dia 28. Vou passar outra costurinha na beira, na bordinha, porque o zíper, às vezes, ele fica virando. Aí, quando for colocar o forro, ele possa vir dar trabalho pra você. Mas se você, ó, passar uma costura aqui, ó, bem na bordinha, tá? Fica legal. Então, vamos lá. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu forrinho, vou achar o meio. Ó. Eu sempre gosto de cortar o forro maior, mas dessa vez eu quis fazer assim. Por quê? Quando a gente corta o forro maior, se eu cortasse aqui um retângulo, ele não ia fugir. Olha essa dica de milhões. Vou prender aqui e vou prender aqui, ó. O que é que eu vou fazer? A outra costura vai me servir de guia, tá? Ó. Tô prendendo aqui e aqui também. Depois me conta aqui o que é que você achou desse estojinho. Eu quero saber. Ok? Vem aqui e comenta, gente. Por quê? Como é que eu vou saber que vocês gostaram, que você não gostou? Se foi fácil, se não foi fácil. Qual foi a sua dificuldade? O que você quer aprender? Vocês têm que me dar aí a resposta certa. A necessidade de vocês. Senão, eu nunca vou saber. Tá bom? Eu sempre venho aqui e leio os comentários. Eu leio tudo. Você pensa que não? Fico ali na cama só zapiando. Leio tudo, vejo tudo, tá? Você pensa que eu não vejo, eu vejo. Ó. Passei a costura. Vou virar aqui e agora eu vou rebater. Certo? Ajeita aqui, ó. Aí agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Fazendo. Ó. Tcharam! No outro lado a mesma coisa, gente. Tô fazendo do zero, tá? Já era pra ter feito esse estojinho. Eu acho ele muito lindo, gente. Muito lindo. Ó. Olha isso. Obrigada, xará. Minha xará aqui. Rosa disse que ama todos os meus projetos. Obrigada mesmo. Aqui, ó. Pego aqui e vou passar a costura. Se você não tiver habilidade, você prende, faz um alinhavo, coloca uns grampinhos. Eu gosto de colocar o tecido. Se fosse um retângulo, gente, olha como é que fica mais difícil assim. Faz um retângulo, vai por mim. Fica bem melhor. Eu vou começar aqui do meio, ó. Pra não fugir, tá? Porque às vezes, ó. Põe aqui. Não que fique errado, tá? Não fique errado, não. É porque facilita a nossa vida. Olha isso. Olha, tem um monte de gente aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ah, vocês estão perguntando da minha irmã, né? Ela ainda não viu. É, gente. Tá esperando vaga. Vamos tossir, né? Mas ela já fez a inscrição, tá? Falta... Não quero falar disso agora. Depois eu venho contar tudo pra vocês. Certo? Ó, tô passando aqui a costura. Ela tá em Israel, gente. Muita gente tá perguntando onde é que ela está. Ela tá em Israel. Minha irmã e minhas duas sobrinhas e meu cunhado. Ela tava morando lá. Quer dizer, ela mora lá. Ó, olha isso. Tá vendo aqui? Eu tô olhando aqui os comentários também. Então, ó. Passei a costurinha aqui. Lembrando que essa medida tá no molde. Eu já passei. Aí, agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Tcharam! Eu vou unir essas duas partes, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Meu cussol. Gente, lá na loja tem cussol. Tem ferragem. Tem matriz. Matriz de conchete número 9. Tem pouca coisa, gente. Não tem muita coisa. Porque você sabe, né? A loja é pequena. Não é uma grande loja, mas é feita com muito carinho pra vocês, tá? Porque tudo que tem lá, eu uso aqui. Ó. Vou segurar aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Rose, eu tenho dificuldade de colocar o cussol. Gente, se eu consigo, você consegue. Isso aqui também é prática, tá? Ó. Prática. Com o tempo, você vai conseguir sim, mas não desiste. Ó. Tira aqui um pedacinho. E aqui assim, ó. Vou colocar o meu cussol novamente. Aqui assim, ó. E aqui, eu vou passar uma costura. Eu vou travar esse meu zíper aqui. Ó. Por aqui por trás. Deixa eu ver. Tá? Depois é só acertar. Se ficar um pouquinho torto, a gente acerta. Tá certo? Ó. Vou travar pra esse zíper não abrir. Porque ele tem que permanecer aqui fechado. Aqui possa ser até que... Ah, peraí. Não, é melhor não abrir agora, tá? Eu vou abrir aqui, ó. E vou travar. Ele aqui, ó. Vou arrumar aqui. Ó. Fazer a limpezinha. E olha isso. Tá vendo? Como é fácil de fazer. Não é difícil. Vai por mim. Não é difícil. Certo? Ó. Fiz essa parte aqui, ó. Vou reservar. Tá vendo? Aí agora vamos para o passo seguinte. Que aqui é mais fácil do que tudo. Ó. Vou costurar aqui. Os lados. Um pezinho de máquina. Não precisa mudar o meu calcador. Ó. Aqui também. E aqui também. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu dei uma medida aqui para vocês. Mas, ó. Aqui eu disse que era dois, né? Aí o que é que você vai fazer, ó. Caixinha de leite. Aqui embaixo você coloca um e meio, tá? E aqui dois, ó. Um e meio e dois. Se você fizer assim, é... Sem costura aqui. Porque a costura daqui faz falta aqui também, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Porque aqui vai ficar menor, né? Vai todo o caminho da navenda, tá? É uma bolsinha pequenininha. Não esquece de dar um retrocesso. Porque essa parte aqui de baixo abre muito. Retrocesso também na parte de cima. Aí você vai abrir aqui, ó. Ó. Tá vendo que a falta que faz a falta aqui, sobrando aqui. Se eu puxar aqui, ó. No mesmo tamanho aqui. Marcar aqui, ó. Vai ficar o mesmo. A mesma medida, tá? Então, aqui embaixo você marca um e meio. E aqui dois. Se você for fazer essa parte sem costura. Se for fazer com costura, aí você faz dois por dois. Entenderam? Sem costura, um e meio. Sem costura, um e meio. Com costura, dois por dois. Eu poderia até passar uma costura aqui. Mas eu não vou não, tá? Eu vou dar uma diferençazinha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? A diferença dando aqui. A sobra de baixo. Ó. Se eu puxar aqui, ó. Dá certinho, tá vendo? Deu pra entender? Ok? Mas eu vou dar essa diferença aqui mesmo. Eu vou passar a costura, gente. Sinto muito. Senão, vai ficar feio. E não é de mim. Ó. Após a costura. Um e meio. Um e meio. Vou passar a costura embaixo. Não tem como. Olha isso. Tá vendo? Se eu não fosse passar essa costura, essa parte aqui tem que ser menor. Um e meio aqui e dois pra cá. Aí, aqui, ó. Meio centímetro. Pra cá, dá certinho. Beleza? Ó. Agora sim, ó. Deixa eu só arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Tá vendo? Aí, agora, eu jogo um pra lá, outro pra cá. Aí, dá certo, ó. A parte de baixo tava maior. Dá uma puxadinha assim, arruma. E também, gente, vocês gostam de ver costura? Sim ou não? O que é que vocês gostam de ver? Tô com vontade de mudar esse Instagram, tá? Ah, eu fiz um bolo. Todo mundo gostou do meu bolo. Todo mundo quer a receita. Rosa, ensina, ensina, ensina. Eu recebi de mensagem de vocês. Pra ensinar o bolo de noiva. Gente, ele tem, na receita, tem ameixa. É, fruta cristalizada. Tem. Tem. É. Tem bebida dentro também, que tem que ter pra poder... Eu coloco um rumotila. Coloco um Coca-Cola. Levo a Coca-Cola, ameixa. E ameixa, ela fica dentro da... Misturada a Coca-Cola com rumotila. Com rumotila. É rumotila, não. É... Acho que é rumotila a bebida. Eu vou olhar direitinho, tá? Acho que não é rumotila, não. Ó. Vou fazer aqui a caixinha de leite. Eu não entendo muito de bebida, não. Eu vou olhar lá. Depois eu digo pra vocês. Não é rumotila. É outra bebida. dreia. 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 Acho que é isso. Pode ser vinho também. Mas eu gosto de colocar dreia. É dreia? É. Ó. Feito isso aqui, ó. Aí, agora... Eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver como... Eu vou vestir, né? É. Então, aqui, ó. Olha o pulinho do gato, da gata. Eu vou colocar aqui, ó. Esse com esse. Porque esse fundo, ele não... Não... Não larga daqui. E aqui também, ó. É só colocar assim, ó. Tá vendo? Ó. Um pra cima. Tá vendo aqui? E aqui, eu vou prender. Porque eu vou virar isso aqui. Assim mesmo, ó. Aí, agora, eu vou jogar aqui pra cima. Vestindo, né? Eita, porra, maravilhoso. Olha isso. Fica todo mundo aqui arrumadinho. Tá vendo? Ó. Tanto por dentro, como por fora. Olha isso. Aí, agora... É só arrumar, tá, gente? Isso aqui é paciência. Aí, agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Prendendo todo mundo. Ok? Costurinha de segurança. A famosa costurinha de segurança. Por que a costurinha de segurança, Ruth? Pra não fugir na hora que você for. Ó. Fica parecendo... Hum? Né? Olha aí. Olha isso. Não fica aquele pano solto. Isso aqui é linho, tá, gente? Então, ó. O... O... A bolsa... A bolsa do workshop, ela é feita no linho, ó. Deixa eu ver se dá pra você ver bem de pertinho. Ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver, ó. É linho. Então, se você quiser comprar o kit... Vocês querem ver como é que tá o kit, gente? Deixa eu ver. Tem kit... Ó. Eu fiz esse aqui. Peraí. Eu gosto desse. Gosto dessa cor. Tem esse aqui, que é um rosinha. E tem esse aqui. Olha esse aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui. Eu só coloquei nesse saquinho pra não perder. Mas eu vou colocar um saquinho mais bonitinho, tá? Esse aqui era o que eu tinha. Só pra deixar tudo organizado. E não perder. Ó. Vem o molde dentro. Ó. Vem o molde. Explicando tudo direitinho o que eu fiz, ó. O molde. Vem a parte aqui, ó. Da frente. Né? Do bolsinho. Olha isso. Esse tecido aqui é um tecido digital. Fica lindo, né? Aí vem o forro. Ó. É só cortar. E aqui o linho. E a manta. Eu coloquei acoplada. Por que o acoplado? Porque se sua máquina for doméstica, é bem melhor de costurar, tá? Então, ó. Ah. Deixa eu mostrar também as ferragens. Olha as ferragens. Aí tem alça chique, ó. As ferragens douradas, tá, gente? Ó. Ferragens toda douradinha. Olha esse cossô como é lindo. Então, esse aqui são os kits da bolsa. Que eu coloquei bolsa Regina. Porque eu vou fazer um workshop lá no ateliê da minha amiga Regina. Eu vou fazer uma live aqui com ela. Vai ser para o mês, tá? Lá no ateliê dela. Eu até ganhei. Eu estava olhando aqui esses dias. Eu lembro que eu fiz um... Eu fiz um... Um workshop lá. E eu ganhei isso aqui, ó. Isso aqui de uma aluna. É... Da Patrícia. E da Lorena. Patinadora. Que é a filha dela. Ó. Ela colocou até a data aqui, ó. 8 de 2000. 2020. 2020, ó. Aí foi a Lorena e a Patrícia que me deu esse... Essa maquinazinha aqui. E eu guardo com muito carinho. Para onde eu vou, eu levo. E ele, ó. Olha isso. Para colocar os... Os alfinetizinhos, né? Para não perder. Então, acho que ela me deu com tanto carinho. Para eu ter o maior cuidado. Ó. Então, aqui agora... Eu vou vestir essa parte aqui, ó. Eita, gente. Aqui tem que abrir com cuidado. Ó. Para poder colocar essa parte aqui. Espera aí. Calma aí. Opa. Deixa eu jogar ela para cá, assim. Agora. Ó. Aqui a costura. Vou colocar aqui assim, ó. Opa. Não pode abrir. Tá vendo? Ó. E vou passar a costura em toda a volta. Colocando essa parte aqui, ó. Se você tiver aqui de grampinho, você põe os grampinhos, tá? Para segurar. E agora eu vou passar, ó. A costura em toda a volta. Tá vendo? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. E aqui, Rose. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode colocar um viés. Certo. Colocar um viésinho aqui, tá? Quando você for fazer essa parte de cima, cuidado para não entrar muito no zíper, tá certo? Porque se não você entrar muito na caixinha, ele vai... Dá uma diferença aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Agora. Deixa eu só pegar aqui. Descosturar aqui um pouquinho. Ai! Agora. 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 aqui eu vou colocar um viés, tá? Pode ser o viés do mesmo tecido. Ou pode ser um viés... Pode ser um viés rosinha, né? Deixa eu ver se eu tenho um viés aqui bonitinho. Para ficar bem bonito. Para ficar bem diferente. Eu vou colocar esse viés aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Para ficar... Essa bordinha aqui fica bonita, né? Fica mesmo. Vou tirar aqui um pouquinho essa parte. E agora eu vou prender aqui, ó. Toda a volta, tá? Vou abraçar. Na verdade. Tá? Depois eu quero ver muitos estojinhos desse por aí, tá? E quando terminar a live, eu vou deixar aqui embaixo. É só você dizer assim. Eu quero. Dependendo... Dos comentários de vocês, eu vou deixar. Só tô limpando aqui um pedacinho. Ó. Deixa eu dobrar esse viés aqui. Para ficar bem bonitinho, gente. Faz com calma, tá? Porque aqui eu tenho que ganhar tempo. Beleza? Eita! Eu mereço até um print. De tanta gente que tem aqui assistindo essa live. Eu nem esperava. Eu não... Eu vim sem avisar, né? Também. Não aviso nunca. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Cadê vocês? Ai, agora sim. Ó. Tcharam! Se você quiser colocar dois cursos, você põe dois cursos, tá? Se quiser. Olha isso. Vai no ferro, arruma direitinho. Ó. Centraliza aqui a costura. Ele fica aqui bem certinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui você abre, ó. E ele fica assim, ó. Pode ser dois cursores, gente. Eu só coloquei um, mas põe dois, tá? Dica de milhões. Põe dois cursores, porque fica melhor. E quando você for fazer aqui, ó. Aqui tem sete centímetros. Cuidado pra não deixar muita sobra aqui. Porque essa parte tem que bater com essa aqui, ó. Tá? Colocou um centímetro aqui. Aqui. Lembra que aqui tem o acréscimo do zíper. Então, olha direitinho, tá? Na hora que for costurar. Ó. Meio centímetro aqui. Usou aqui. E aqui, ó. Aqui é sete. Sete centímetros. E aqui, ó. É quinze. Porque quando coloca o outro zíper, o zíper, ele tem o acréscimo do zíper. Certo? Então, ó. Olha como ele fica lindo. Faz aí. Olha isso. Olha isso. Tcharam. Olha isso. Centraliza aqui a costura, tá, gente? Ó. Esse aqui, eu não centralizei. Olha isso. Tem que centralizar. Isso aqui tem que centralizar com isso aqui. Dica de milhões. Certo? Ó. Não vou descosturar, mas depois eu vou ter que arrumar. Isso aqui tem que bater com isso aqui. Pode ser uma garrafinha. Pode ser um porta... Um porta... Um porta-garrafinha de água, né? É só colocar um alcinho aqui, ó. Tá? Olha isso. Ficou linda, né? Então, dá pra colocar... Dá pra colocar a maquiagem. Dá pra colocar o creme dental. Se você quer colocar, coloca aqui o creme dental. Vai... Tá na faculdade, né? Aí, coloca aqui os estojinhos aqui, ó. Você pode fazer personalizado aqui, ó. Bordar aqui o nome da pessoa. Gente, se joga aí, tá? Se joga, porque o molde... Eu vou deixar aqui disponível pra vocês, ó. Ele é assim, ó. Tá vendo? Olha isso. Ó, 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 ó. Então, é isso. Eu... O molde é um presente meu pra vocês. Quando você pegar o molde, não esquece de agradecer. É a maneira de vocês estarem me ajudando, que a de graça não custa nada. Tá? Não custa nada. A de graça não custa nada. É a maneira de vocês estarem... É... Dando um obrigado aqui nessa aula maravilhosa. Faça o prato que é rápido. Faça aí, vendam. Ó, e por quanto você deve vender? Gente, isso aqui, se você fizer em produção, dá pra você vender por 40 reais. Mais 35, vai. Dependendo da quantidade. Aí você pode fazer aqui, ó. Se for pra... O dia do professor já passou, né? Você pode fazer aqui, ó. Personalizada para cada professora. Se você for fazer para estojinho de maquiagem, você também pode fazer. Presente para o dia das noivas. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui vende bastante. Vende e, ó. Dois custores. Fica mais fácil. O molde eu vou deixar disponível aqui depois da live. E você vai ter que dizer assim. Eu quero. Tá bom? Ok? Beleza? Um cheirinho novo no coração de vocês. Obrigada pela... Pela atenção de vocês. Ó, deixa eu ver. Cadê? Cadê? Fiz uma lancheirinha que você ensinou. Caramba. Caramba. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai. Peraí. Acho que é agora. Fiz uma lancheirinha. Não dá. Passou. Fiz uma lancheirinha que você ensinou. Fiz hoje à tarde. E já vendi. Que delícia. Boas vendas para vocês. Porque hoje fica passando assim, ó. Rapidamente. Aqui, ó. Não dá nem para ver. Então é isso, meu povo maravilhindo. Obrigada. Continue orando, tá, gente? Orando por Israel. É o que eu peço para vocês. A minha irmã ainda não, não, não saiu de lá. Tá? Um cheirinho novo no coração. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã. Beijos. Tchau, Catita. Tchau, gente. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau.